Fala minha rapazinhada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emensão Isla e dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor e deputado Igor Canari acabou sofrendo um grave acidente na manhã desse último sábado Também vou mostrar pra vocês que Thaís Reis acabou se pronunciando em suas redes sociais Logo após polêmica envolvendo o Casa de Show no evento envolvendo os cantores Israel e Rodolfo Vem entender Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que o cantor e deputado Igor Canari Acabou se envolvendo em um acidente na manhã desse último sábado E saiu aqui em alguns sites falando assim De acordo com informações preliminares, Canari se envolveu em um acidente de trânsito Nessa manhã, o cantor ou pelo menos o carro deles se chocou contra um ponto comercial em Abrantes, Camassari Apesar do susto, ninguém foi atingido pelo veículo E o prejuízo foi apenas financeiro Pois é rapaziada, e alguém foi lá e filmou o carro de Canario lá no local Vou mostrar aqui pra vocês Uma vez a pronta, o carro dele aqui batido Por pouco, ele tirou duas vidas, né? Com linda dele Cheio de porcaria Tá aqui o carro dele arregaçado Arregaçou a loja do Guzmão aqui Arregaçou a outra loja aqui também Olha o que ele fez aqui Mais uma vez, Igor Canari Fez uma tragédia aqui Tá vendo? Tá vendo a parlaia do rapaz Foi um pouco na pôr ele O cara voou De lá da frente voou 10 metros O carro voou 10 metros Imagina a velocidade que esse homem é vinha Acabou com a loja, acabou com tudo E simplesmente ele sabe o que ele fez Fugiu, sumiu E deixando o carro no local Pois é rapaziada Como vocês viram aí O acidente é muito grave Graças a Deus que não aconteceu nada demais Com ninguém, né velho Porque é uma coisa muito complicada Ainda mais acidente Mas enfim rapaziada Pois é rapaziada É outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Envolvendo Thaís Reis Como vocês sabem Ela era ex-vocalista da banda Vingadora E também ela participou do reality A Fazenda Thaís Reis Ela usou suas redes sociais Mas mais precisamente Seu Instagram Como vocês sabem Eu trouxe um vídeo mais cedo aqui no canal Onde segundo ela Participou do show Dos cantores Israel e Rodolfo E foi meio que ali Ela foi humilhada E aí eu trouxe o vídeo aqui no canal Caso vocês não viram É só você voltar um vídeo aqui no canal E aí agora a tarde Ela acabou se pronunciando Lá no seu Instagram Que eu vou mostrar aqui pra vocês Oi gente Boa tarde Nossa que sol maravilhoso Hoje tá fazendo Aproveitar pra ficar aqui, né Porque aqui é frio demais E quando tem um solzinho assim A gente já vem lá pro sol Sobre o show ontem Que show incrível Show maravilhoso de Israel e Rodolfo Nossa senhora Muito massa A recepção deles A equipe Rodolfo em si, cara Que ser humano Que ser humano espetacular, viu Humildade São pra poucas pessoas É uma dádiva assim, né A pessoa ter isso dentro dela Muito bonito mesmo A forma que recebeu a gente O carinho como a gente foi tratado Pela equipe do Israel e Rodolfo A produção toda em si Nossa que banda preparada, viu Eu paguei pau mesmo Mas ontem no final do... Né, depois que aconteceu tudo Que a gente foi pegar o carro Pra estacionar Eu até... Ou pra ir embora Eu até postei ontem Alguns stories Na hora do momento Porque eu falei assim Se isso se agravar Posso ser que as pessoas Não acreditem na gente Sei lá Vai que, sei lá Deu alguma coisa E começa a distorcer as coisas Ali do que tava acontecendo Ontem eu fiquei muito revoltada Com o que aconteceu E aí eu gravei aqueles stories Eu tava bebendo Mas eu tava ciente Do que eu tava falando E vou faltar falar aqui novamente Só pra esclarecer Porque as pessoas ainda estão... Ainda tem gente sem entender, né E não acho que tem a ver Com Vila Coutrin Acho que não tem a ver Eu acho que... Não tem a ver com a gestão também Mas talvez uma empresa Que esteja ali terceirizada Eu não sei como é que funciona ali Mas o que eu... O que eu senti Foi uma falta de respeito Entendeu? Um despreparo Tremendo Não sei se foi proposital também Eu não consegui compreender Qual foi a brisa Daquele pessoal ontem Com a gente Levaram a gente Tiraram a gente do palco Acabou o show E aí falaram Que ia levar a gente pro carro E a gente conseguiu Né? Normal Só que o trajeto Que a gente tava fazendo Eu já tava estranhando Por quê? Porque a gente não deu aquilo tudo Primeiro pra chegar no palco Pra deixar o carro Aí eu falei Gente, que caminho é esse? E foram levando a gente Foram levando a gente E eles tiraram a gente De lá do palco Certo? Dizendo que ia levar a gente pro carro Foi até um rapaz de camisa branca Que tava lá Não sei o nome dele não Foi bem ele Ele foi o responsável Foi levando Foi levando E aí quando a gente desceu Tinha um monte de lixo assim Ou seja Era a saída Onde a gente tirava o lixo Da casa de show A área de serviço Aí botaram a gente Na área de serviço E abriram a porta E falaram Vai Aí quando a gente olhou A gente falou Moço, nosso carro não tá aqui não A rua era um beu Não tinha nada Aí a gente falou A gente caiu pra nosso carro Pra onde a gente pagou O estacionamento Porque quando a gente entrou Foi uma falta de respeito também Porque o cara falou Que tinha que pagar O estacionamento Tá, tudo bem Mas não precisa ser arrogante Não precisa ser grosseiro Vamos pagar o estacionamento normal Só que esse cara Já começou daí Já travaram a gente Que tinha que pagar A gente pagou E na volta Não levaram a gente Pro estacionamento Que a gente pagou Levaram a gente Pra um outro lugar Que a gente nem sabe E aí a gente começou a falar Cara, o carro da gente Não tá aqui Moço, a gente não sabe Onde a gente tá Onde que a gente tá aqui Aí ele falou Ah, não sei Aqui Bem assim Na maior arrogância Aí o Gabriel começou a falar Eu não vou sair aqui A gente tava em casal Eu Um casal de amigos Eu tô com duas mulheres aqui Minha mulher tá aqui Você quer o que? Que eu saia na rua Aqui agora Pra ser assaltado Pra ser o A gente nem sabe Onde a gente tá E eles não deixaram A gente voltar Retornar Eles não queriam Deixar a gente Retornar pra boate Pra pegar o caminho Correto Onde tava o estacionamento Aí a gente Aí começou a confusão Generalizada Todo mundo se metendo Todo mundo que tava lá Ficou a favor do rapaz Ainda Tipo assim Querendo que a gente Fizesse um passe de mágica Que o nosso carro aparecesse A gente falou Moço, a gente só quer ir Pra onde a gente entrou O nosso carro não tá aqui A gente só quer voltar pra lá Mais nada E aí ele disse que não podia Olha gente Foi um terror Cara Foi absurdo E a gente falou Moço, você tirou a gente do palco Pra trazer a gente pra cá Por que você não leva a gente Pro estacionamento Onde tá o nosso carro Entendeu? Onde a gente Onde a gente pagou lá O estacionamento direitinho E aí pronto Depois de muito tempo De muitos Muitos esforços E tem até um vídeo Tem gente que gravou vídeo Gente, vocês não tem noção Como foi isso Eu tô falando de boa Mas lá na hora No momento Foi uma grosseria Todo mundo com grosseria Dizem que a gente não ia voltar Falei Cara, o que a gente fez com vocês? Por que vocês tão fazendo isso com a gente? Eu não tô mentindo não Tô falando a verdade Do que aconteceu Aí depois Vieram ver outras pessoas Que não estavam ali no momento E falou que ia tentar ajudar Aí a gente explicou Pro outro segurança O almoço O que que tá acontecendo É isso, isso e isso A gente não vai sair Pela área de serviço Porque a gente não vai Porque a gente não veio por aqui A gente vai ficar aqui na rua A gente vai pedir Uber Pra ir embora Sendo que a gente trouxe um carro Da gente Nosso carro tá dentro Do estacionamento Do evento Isso tá errado Como assim A gente não pode retornar E a gente explicando Aí o cara falou Não Vou levar vocês lá No local correto Aí do nada Levaram a gente Pra onde tava o nosso carro Aí a gente fica pensando Mas por que levaram a gente Pra ali E qual que foi O por que Cara Gente A gente tá até agora Sem entender Sei lá A gente já fica pensando Um monte de coisa né Sei lá Sei lá Se o cara queriam fazer Alguma maldade Sei lá também Aí levaram A gente realmente Voltou pro estacionamento Onde a gente tava E o cara que cobrou O estacionamento Ele tava lá É o tanto que eu falei Com ele Ele virou a cara Ele fingiu que ele não me conhecia Tipo Ele fingiu que não conheceu A gente cara Foi surreal No mais E só isso aí Que foi ruim Mas o show em si A festa Foi massa Bem organizada A banda Foi Foi incrível Assim Mas eu só tô falando isso Porque é muito constrangedor Imagine Você ir pra um evento Não conseguir entrar Por onde Ou sair Por onde você entrou As pessoas exigiram Que você pegue Uma outra condução Tipo Do nada Tá entendendo E o carro da gente Ia ficar lá Pra eles Como que é Aí o cara falava O carro tá onde Cadê a chave do carro E a gente falava A gente não vai dar a chave do carro Como assim Olha gente Enfim Foi isso que aconteceu Ontem E hoje O aniversário de namoro Da gente Tô muito feliz Acabou de chegar Um monte de presente aqui Vou lá mostrar pra vocês Tá de presente lindo Pois é rapaziada Muito complicada Essa situação aí Como vocês viram O Thaís Reis Se pronunciando E aí rapaziada O que é que vocês acham Desse caso de Thaís Reis Deixa aqui embaixo Comentário Se você comentar Ele é muito importante Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado Por vocês assistirem Até aqui Espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto